Então receba o amor do pai e compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor porque já tem odio demais Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração Olá meus queridos, hoje eu vim falar de um assunto um pouco talvez polêmico Mas eu não quero que vocês me levem a mal porque eu não quero ser polêmica E que Deus abençoe cada um de vocês que assistiu esse vídeo Eu quero começar falando uma palavra em Apocalipse 12, 10 Tá escrito bem assim E ouviu uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada esta salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado O qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite Eu vim falar que quando você decide mudar de vida Quando você decide que você vai deixar Deus entrar no seu coração Quando você decide que tudo mudou Que pra você nada mais importa que se você só quer Deus Vai chegar um momento que o inimigo vai levantar pessoas pra te acusar E ele perante Deus ele também vai ficar te acusando Então assim, não se importa porque vai ser difícil, vai demais Mas Deus vai te livrar, vai te dar alegria Nada que o inimigo te acusar vai ser maior do que essa alegria A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer E eu venho falar que pra mim também não é fácil Tem muita gente me acusando aí, falando tantas coisas de mim Principalmente as lésbicas porque acham que eu estou afrontando elas Porém, eu não estou afrontando ninguém Eu estou vindo com amor E se você pegar e falar alguma coisa pra mim Se você pensar que você está falando pra mim Graças a Deus que não Porque se fosse eu Eu, o meu eu que já morreu Você ia estar falando pra uma pessoa super agressiva E tudo mais Mas quem vive em mim hoje em dia é Cristo E por isso você está falando pra Jesus E se você está me afrontando e falando alguma coisa assim mal Você está falando pra Deus Não pense que você está falando pra mim Porque hoje em dia quem me defende é Ele Hoje em dia quem luta por mim é Ele E assim como você que decidir ter uma mudança na sua vida Porque a gente que tem que abrir a porta do nosso coração Ele é sempre educado Então se você decidir ter uma mudança É claro que vai ter acusação É claro que as pessoas que conviviam com você Vai te acusar Vai falar que você está ficando doido Vai falar que isso não existe Que Deus não existe, talvez Mas aqui eu não venho falar que Deus existe pra você Pra tentar colocar isso na sua mente Não Se você não quiser acreditar que Deus existe Beleza Porque quem não acredita Quem está perdendo é a pessoa Não é eu que estou perdendo Porque viver com Deus é perfeito Viver uma vida com Deus é ótimo Você que está perdendo Eu só estou aqui pra falar que Deus te ama Independente se você acreditar nele ou não Porém você só tem esse tempo agora na terra Enquanto você está vivo Pra acreditar nele Porque depois que você morrer Você não vai ter mais tempo Você pode achar isso graça, uma piada Mas não é Isso é a verdade E a palavra de Deus não mente E em Apocalipse 12, 10 Fala que vai acabar todas as acusações Que o inimigo vai ser lançado no lago de fogo Então é nessa palavra que eu venho acreditar Todos os dias da minha vida Porque pode passar os céus e a terra Mas as palavras de Deus não passarão Então eu venho agradecer a vocês Hoje o vídeo foi bem curtinho Mas eu quero deixar essa palavra pra vocês Persistam, insistam Porque o reino de Deus vai ser tomado pela força E é isso que eu venho deixar A paz do Senhor Se inscreva aqui no meu canal Deixa o seu like se você gostou Se você não gostou Comenta aqui E que Deus te abençoe de todo jeito Deus é amor E continue assim Persistindo Quem está persistindo E que Deus te abençoe Então receba o amor do Pai E compartilha o amor do Pai O mundo precisa de amor Porque já tem odio demais E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe Obrigado.